O dia que o pastor pediu ajuda da igreja para ajudar uma família, para pagar as contas e fazer compras. Isso é reino de Deus. Igreja Vida com Deus, uma igreja que cuida de você. Fazendo assim, pra todo mundo ficar sabendo, nos bastidores nós trabalhamos. E eu preciso ajudar uma família desta igreja. Eu preciso. Eu não posso sair desse culto sem levantar essa oferta para essa família. Se for pix, num cartão, eu quero que uma diaconisa pegue uma salva somente. Eu sou o primeiro a ofertar. Eu quero que você prepare uma oferta para eu pagar a conta que tem que pagar. E ainda mandar algo para a sua dispensa. Eu preciso que você me ajude. Amém, meus irmãos? Pode ser, não precisa nem ser no envelope, tá bom? Mas se for no cartão, coloca aqui. Amém? Os irmãos podem ofertar. Eu só estou fazendo isso porque o Espírito Santo está pedindo para mim fazer de todo o coração. Nós vamos ajudar uma família desta casa de oração. ajudar uma família desta casa de oração. E lá no grupo eu vou colocar o valor que saiu esta oferta para todos os irmãos saberem, tá bom? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Isso, pode trazer aqui na frente. Vamos lá.